Eu estou aqui com o app Xbox de PC aberto, então o que eu vou fazer para habilitar o teclado e mouse aqui na minha conta? Primeiramente, é óbvio que você tem que ter uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate ativa, tá bom? E aí depois eu vou vir aqui na loja da Microsoft, eu estou usando aqui o Windows 10, eu vou pesquisar aqui por Xbox Insider, aí eu vou clicar aqui em Xbox Insider Hub, vou clicar em adquirir. Pronto, agora que baixou, eu vou abrir, aqui ele está falando para o participar do programa Xbox Insider, vou clicar em participar, vou descer aqui, clicar em aceitar, agora eu vou clicar aqui em prévias, vou clicar aqui em PC Gaming e vou clicar em participar. Agora aqui está pendente, tem que guardar, pronto, eu esperei aqui uns 3 minutos e já fui aceito aqui na prévia do teclado e mouse. Agora eu vou fechar o app Xbox, vou abrir de novo, vou fechar por aqui, tá? Clicar em encerrar, vou clicar aqui em Cloud Gaming e é o seguinte galera, por enquanto a opção de teclado e mouse não aparece aqui para mim no app Xbox de PC, tá bom? Provavelmente vai ocorrer alguma atualização aqui, que ainda não chegou para mim, então é só aguardar. Mas aqui no xCloud de navegador, chegou para mim, tá? Então já está aparecendo aqui, jogar com mouse e teclado. Então você loga aí no xbox.com.br play, com sua conta do xCloud que você ativou ali, o Xbox Insider, e aí você vai poder jogar tranquilo e serendo, usando o teclado e mouse, beleza? Mas como você pode ver aqui, são apenas 14 jogos do catálogo do xCloud que te permitem jogar com o teclado e mouse oficial, tá? Mas eu vou deixar aí na tela agora para você, um tutorial para você utilizar teclado e mouse em todos os jogos do catálogo do xCloud, tá bom? Clica aí, assiste, que vai dar certinho. Está funcionando ainda em perfeito estado, então corre lá. Está funcionando ainda em perfeito estado, então corre lá.